Recorda-te de mim, já não sou a criança, quem volta em ilusões, em ti acreditou. Hoje sou um qualquer, a quem roubaste a esperança, de ter realizado, o sonho que sonhou. Recorda-te de mim, e lê nos olhos meus, a tristeza sem par, que deste olhar se solta. Tu que dizias ser, a luz dos olhos teus, e tudo suportou, sem gritos de palma. Tu que dizias ser, a luz dos olhos teus, e tudo suportou, sem gritos de palma. Recorda-te de mim, e a tua despedida, nem um adeus sequer, da tua boca ouvi. E perdido de amor, quase perdi a vida, de ter para ver o castigo, acreditado em ti. Hoje desfeitas já, as minhas esperanças fogueiras, vivo sem ter amor, mas sou feliz assim. Não te quero jamais, nem quero que me queiras, mas ao mentir de alguém, recorda-te de mim. Não te quero jamais, nem quero que me queiras, mas ao mentir de alguém, recorda-te de mim.